Olá, boa noite. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A reforma da Previdência foi o tema de reuniões hoje entre o governo federal e parlamentares. O dia começou com um encontro no Palácio da Alvorada, que teve a presença do presidente Michel Temer, ministros e deputados da base aliada. O presidente reafirmou que a reforma é fundamental para o equilíbrio financeiro do país. Antes da apresentação oficial do relatório sobre a reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, o presidente Michel Temer reuniu parlamentares, líderes da base aliada do governo e ministros para tratar da proposta. No encontro, Michel Temer reafirmou a necessidade de aprovação da reforma, o que, segundo ele, vai garantir o sistema previdenciário para as próximas gerações. O presidente destacou o diálogo com os congressistas e com a sociedade para se chegar ao texto mais justo e disse que as mudanças vão preservar a população mais pobre. Ah, mas essa reforma da Previdência vai pegar os pobres. Vou usar uma palavra forte. Mentira. Mentira porque 63% do povo brasileiro ganha salário mínimo. Portanto, não vai atingir os pobres. Os que resistem e fazem campanha são os mais poderosos, são aqueles que ganham mais. Nós temos que dar uma resposta a isso. Votar a reforma da Previdência é votar uma reforma, mais uma vez, pautada pelo diálogo. Foi o diálogo do executivo, do relator, do presidente da comissão, de todos da comissão, com as bancadas partidárias. O ministro da Fazenda declarou, ao sair do encontro, que com os ajustes negociados pelo governo com os parlamentares, o relatório da reforma da Previdência deve contemplar em torno de 80% da proposta original enviada ao Congresso. É uma reforma que está dentro dos parâmetros que nós definimos como importante para que o equilíbrio fiscal do país seja restabelecido e é, de fato, portanto, a negociação da maior relevância. O ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, responsável pela articulação política do Poder Executivo, disse depois da reunião que, com o diálogo, a expectativa é favorável pela aprovação da proposta. É um texto que assegura o que há de mais importante, que é preservar as pessoas mais vulneráveis e as pessoas mais pobres nesse projeto da nova Previdência do país e esse outro eixo também, que é o equilíbrio das contas, porque isso também dá a quem recebe hoje a aposentadoria e pensões a segurança de que vai continuar recebendo ao longo dos próximos anos. Se isso não fosse feito, e eu acredito que vai ser feito, isso poderia até colocar em risco, não apenas a economia, até as pessoas que já estão recebendo e que querem continuar recebendo os seus proventos. Pelo que a gente pôde perceber, o ambiente modificou bastante. Há realmente agora uma expectativa muito favorável para a aprovação da reforma da Previdência. Faltam apenas 10 dias para o fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda, mas nem todo mundo enviou o documento. O repórter José Luiz Filho foi às ruas saber quais são as dúvidas de quem ainda não prestou contas com a receita. Faltam poucos dias para o fim do prazo e com tanta coisa para fazer, quando a gente para para pensar, já era. A gente vai deixando, faltam 10, faltam 5 e vai e acaba ficando, né? Mas se eu tiver uma corrida agora. Mais de 12 milhões de contribuintes já entregaram a declaração do Imposto de Renda. Parece muito, mas não é nem a metade dos 28 milhões e 300 mil aguardados pela Receita Federal. Por isso, é hora de se apressar. Ficava sendo curto o tempo. Bom ver o que a gente faz, né? E isso é importante para dar tempo de fazer tudo com tranquilidade, mesmo se surgir alguma dúvida. E como surgem dúvidas, até para contadores como o seu Joaquim de Oliveira. Com relação aos descontos que eu podia utilizar, como escola, saúde, plano de saúde, despesa com medicamentos, despesa com material escolar. Entre as principais questões levantadas pelos contribuintes, estão algumas relacionadas à declaração de doações, heranças e imóveis. Se alguém pede para mim, por exemplo, fazer Imposto de Renda, tem, por exemplo, ou espólio, ou tem alguma casa que um parente deixou, e realmente eu fico perdido, eu não sei, nem me arrisco a pegar e fazer alguma coisa. E tem ainda a preocupação com a perda do prazo da declaração. Não declarar na data correta, o que acontece? Para ajudar a trazer luz a essas dúvidas, nós procuramos um escritório de contabilidade, que nesta época do ano, dedica boa parte do tempo e dos funcionários para fazer a declaração do Imposto de Renda dos clientes. Eu mostro ao diretor do escritório os vídeos com as dúvidas dos nossos entrevistados, e ele dá as respostas. Se não entregar dentro do prazo, tem uma multa de R$ 165,74. Uma dúvida também que acontece é o recebimento de herança, né? Então, como é que tem que ser feito isso daí? É feito na herança, existe o formal de partilha, onde é elencado todos os herdeiros e que cada um vai estar recebendo. Isso daí tem que ser lançado na declaração do Imposto de Renda da seguinte forma. Na ficha de bens e direitos, vai ser lançados os bens recebidos pelo valor que consta lá no formal de partilha. Quem não tem como pagar um contador e faz a declaração em casa, também pode ter ajuda. É só procurar um dos 190 núcleos de apoio contábil e fiscal mantidos por universidades e faculdades de todo o país. Nos NAFs, estudantes de contabilidade auxiliam os contribuintes a resolverem problemas com a declaração. Tudo de graça. Segundo o contador, um trabalho muito bem-vindo. Apertou, pede ajuda para o contador, né? Alguém que já tem um conhecimento profundo nessa parte de Imposto de Renda não está incorrendo em erro. E atualizando o número que foi mostrado aí na reportagem, a Receita divulgou no fim desta tarde que já passou de 13 milhões o número de contribuintes que já entregaram a declaração este ano. Todas as informações sobre o Imposto de Renda e também a localização dos núcleos de apoio contábil e fiscal estão disponíveis no site da Receita Federal. Em 10 anos, o número de obesos no Brasil cresceu 60%. E o excesso de peso é responsável também pelo surgimento de doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes. A Sandra mede a pressão todos os meses há 24 anos. Foi na gravidez do seu primeiro filho que ela descobriu que era hipertensa. Por causa da pressão alta, o bebê nasceu antes do tempo e não resistiu. Mas isso não acabou com a esperança da Sandra e ela conseguiu engravidar de novo e com acompanhamento médico, a gravidez correu muito bem. Hoje, com a doença controlada, ela garante que a mudança de hábitos trouxe muito mais do que uma pressão de menina. Compramos uma esteira, colocamos ela no meio da sala, tiramos a mesa do meio do caminho. Então, a gente assiste novela fazendo a esteira. A Sandra faz parte de um grupo formado por 25% da população adulta brasileira, os hipertensos. De acordo com pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, a obesidade é um dos principais fatores causadores de doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes. Em 10 anos, a obesidade aumentou 60% no Brasil. As pessoas entre 25 e 44 anos de idade, consideradas mais jovens, estão entre os que mais apresentam a alta obesidade. Para este cardiologista, a educação sobre estilo de vida e hábitos alimentares tem que vir desde muito cedo. Essas crianças, que hoje em torno de 6% delas são obesas, se a gente pensar em sobrepeso, isso chega a quase 50%, a gente trabalhando nessa faixa etária, a gente vai conseguir prevenir que essas crianças se tornem adultos com obesidade, hipertensão, diabetes, câncer, etc. O cardiologista alerta ainda para os riscos graves de não se tratar e controlar doenças crônicas relacionadas à obesidade. Ele tem mais chance de ter AVC, mais chance de ter infarto, mais chance de evoluir para a incidência renal, mais chance de ter trombose. Nós ficamos por aqui, voltamos às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.